Quando eu a vi Aproximei e cumprimentei com muitos agrados Para mim sorriu e me consentiu ser seu namorado Sem te reviver, o amor florescer ali a seu lado Nem acreditei, quase duvidei que fosse verdade Sua mão apertei, seus lábios beijei E eu quase chorei de felicidade O meu coração cheio de paixão não quis esperar Nós dois combinamos e fizemos plano para noivar E por segurança um pai de aliança eu fui contar E com alegria marcamos o dia pra se casar E no dia primeiro de fevereiro em frente ao altar O meu coração cheio de emoção com ela eu casei Vestida de branco, estavam em canto Ela me beijou, também me beijei Com minha querida uma nova vida eu abracei Na realidade a felicidade eu encontrei Um pequeno lar junto de um pomar Pra nós dois formei É um ninho de amor com uma linda flor que eu tanto sonhei Eu sou bem feliz tudo quanto eu quis e a vida ganhei A minha princesa é a maior riqueza, a maior bondade O amor sincero é um raio de luz que a gente conduz pra felicidade A minha princesa é um raio de luz que a gente conduz pra felicidade E aí